Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome Ele vou lá dará Até agora nada pedistes em meu nome Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras Mas claramente vos falarei do Pai Naquele dia pedireis em meu nome E não vos digo que vou pedir ao Pai por vós Pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus Eu saí do Pai e vim ao mundo e novamente parto do mundo e vou para o Pai Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que beleza Que beleza este Evangelho Onde mostra que nós temos que pedir no nome de Jesus E o nome de Jesus tem poder O nome de Jesus tem prestígio junto ao Pai Jesus e o Pai são um E estão em comunhão com a força do Espírito Santo Com o Espírito Santo Isso é tremendo Jesus nos dá a garantia de que o Pai nos ama Porque nós acreditamos na sua palavra Porque nós acreditamos em Jesus E Jesus diz para nós, pede ao Pai E o Pai vai dar Porque o Pai vos ama Porque o Pai vos quer feliz Então nós temos que pedir Nós temos que clamar o nome de Jesus na nossa vida Porque o nome de Jesus cura O nome de Jesus salva O nome de Jesus liberta Então não se canse Padre, mas o meu pecado Padre, mas a minha vida Clama no nome de Jesus Eu preciso mudar de vida Eu preciso sair deste pecado Eu preciso sair desta situação de morte Eu preciso sair deste desemprego Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Porque o nome de Jesus tem poder O nome de Jesus tem prestígio com o Pai O nome de Jesus cura O nome de Jesus liberta É verdade É verdade Eu quero dizer para você aí Que está pensando Padre, mas o meu pecado A minha situação Sai desta situação de pecado Sai desta situação de morte Clama no nome de Jesus Padre, eu não estou conseguindo Clama no nome de Jesus Pede no nome de Jesus Para você se converter Para você sair desta enfermidade Para você sair desta tristeza Para você sair desta angústia Para você sair desta situação de morte Pede Clama O nome de Jesus Amém Aleluia Glórias a Deus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL